Irmãos, esse é o DJ Buiú, o pai da facção, vitória na guerra! Sejam bem-vindos à sequência do Vovô, valeu? O pedido de geral tá aí, ó, essa aqui é lançamento! Alô, Ari, alô, Jean, mais um feat com o DJ Buiú, esse é o caô, moleque! Alô, tropa da Mangueira! Alô, as atenções voltadas pro pé do menor, o pulo do gato goleiro aprendeu, o sábado não tinha como ser melhor, campeonato na verde e rosa e o Alves venceu, e já que o AK não trapa nenhum, aproveita que o mano deu a permissão, pode apertar a nossa comemoração! Alô, vamos dar rolê no humor, bandeirão da tropa do cachorro, nunca foi segredo e nem mistério, nós é relíquia do carro velho! Alô, vamos dar rolê no humor, bandeirão da tropa do cachorro, nunca foi segredo e nem mistério, nós é relíquia do carro velho! Alô, vai avistar os cria de rolê na rua da Pratina, chalé, desce o viado do Tupá, candê e ponta a ponta os cria vai manter! Estaciona lá na fundação, desce as vielas de tropão, e avança pro BU, desce o whisky Red Bull, o lema é sofrer mas não trair, a conexão é o tu e o ti! Aqui nós é os faixa preta do vovô, nossa tropa mantém pelo senhor, muita força bélica, escuto do capitão América, blogueirinha de 300k, brota na favela pra me dar! Melhor troje do Flamengo, verde e rosa melhor que tá tendo, pingentão da cara do leão, trem bala da primeira estação, pega a visão! E vamo da rolê no mo, bandeirão da tropa do cachorro, nunca foi segredo e nem mistério, nós é relíquia do carro velho! E vamo da rolê no mo, bandeirão da tropa do cachorro, nunca foi segredo e nem mistério, nós é relíquia do carro velho! Essa tá foda, essa é o caô mané, por Deus! Agora vamo que vamo, agora é pra botar o couro pra comer, mais pedida! Irmãos, esse é o DJ Buiú, o pai da facção, vitória na guerra! Vamo tá aí prometido, sequência do vovô pra geral, vamo curtir! Uma música atrás da outra, só vai dar vovô irmão! Essa aqui estourada é o caô! Dropa, dropa, dropa do vovô, do vovô, do vovô, do vovô! Avisa que não tá contado não, tá no olho! Do vovô, do vovô, do vovô, do vovô, do vovô! Bicel, 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 bondido chevette, pete, 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 pete! A pedido do vovô, do vovô, do vovô! A pedido do vovô! E agora? Fica de quatro anos! Joga o cabelo! Se não tiver, joga o pescoço! Olha pro vovô que eu te dei Vaga, 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 vaga xerequinha pro vovô Vaga xerequinha pro vovô Vaga xerequinha pro vovô Vaga xerequinha pro vovô Vovô, vovô, vovô tá milionário Vai jogar essa rapa Vai te dar dinheiro pra você pular pelada Vovô tá milionário Vai jogar essa rapa Vai te dar dinheiro pra você pular pelada Vaga xerequinha pro vovô Vai te dar dinheiro pra você pular pelada Vovô tá milionário Vai jogar essa rapa Vai te dar dinheiro pra você pular pelada Vovô tá milionário Vai jogar essa rapa Vai te dar dinheiro pra você pular pelada Vaga xerequinha pro vovô Vai te dar dinheiro pra você pular pelada Vai te dar dinheiro pra você pular pelar Joga pro homem 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 Que lembro da gente É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Esse é o momento, cabo leve e floresada Esse é o momento, cabo leve e floresada Essa vai tocar o tono, viado Na equipe China Music Mítimo frenético na suspens Toma, 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 toma Oi a vovó, vovó Oi a vovó, vovó Nós tá assim, ó Oi a vovó, vovó Vai pra onde gente? Meu papacotaria, meu papacachorrada Meu papacotaria, meu papacachorrada Então vai, então vai Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar, curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vai passar nem bem gostoso Vou voltar, curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Siga a equipe pra frente Tá quando vai passar do moço Vem jogando em mim Então saiba que hocha nela senhor Botela na frente vai até as que ela goste Botela na frente vai até as que ela goste Botela na frente vai até as que ela goste É a mangueira É a mangueira É a mangueira Vem cá, vem cá, tava com o vovó Me pega de quatro e vem no jeitinho Se pende alongar do bigodinho teu fininho Assim tu me faz gozar, baby Tu me faz gozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho Se pende alongar do bigodinho teu fininho Assim tu me faz gozar, baby Olha ele chegando, ele chegando aí Quem chegou? Só vovô, só vovô, vem cá, tropa, tô vovô Votaria sacanagem, foi o boi o que lançou Só vovô, só vovô, vem cá, tropa, tô vovô É vovô, só vovô, vem cá, tropa, tô vovô Elas gostam, elas gostam de uma renda, ela gosta Vostura, estourada, bigode fino, só paga quase 200 Ai caralho Me chama, moça Isso é o Mício, Mício, meu marrento Mício, Mício, meu marrento Quando ele pega, puxar meu cabelo, dá pra pra bunda e joga lá dentro Isso é o Mício, 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 meu marrento Esse é o Mício, meu marrento Mício, meu marrento Isso é o Mício, meu marrento Esse é o Mício Mício, meu marrento Olha seu caderno これ Aliásco, chickpeaw Lá cá, jovem, picpaw Vem cá, só vovô, só pra dentro Vem cá, só pra dentro Vem cá, só pra dentro Vem cá, só pra dentro Essa é o caô Só pra você que sabe rebolar Sensualizar Essa é a palavra, sensualiza Isso, faz a cara que tua mãe nunca viu Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim É a troca do vovô, toma Tá que pariu Essa é a cara de safado Empina, meu pai Então empina Ah, rebolar pra mim Nove, ah, dez Empina Rebolar pra mim Vai de lá Então empina Ah, rebolar pra mim Nove, ah, então empina Isso Rebolar pra mim Vai, 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 vai Você até cabunda, 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 cabai, vai Esse tambor é foda Pra você que tem Uma amiga cachorra safada Combinou, tá, porque? Fichava, fichava Na mangueira e no meu Papacô, vovó Papacô, vovó Ainda? Papacô, vovó Papacô, vovó Porque hoje eu trotará, hoje eu vou trotará em tu Vou te pegar, vou te pegar Eu vou chocar essa novinha, botar ela pra amar Eu vou chocar essa novinha, botar ela pra amar Ele é inteligente, ele não tá de bem Quem é, quem é? Esse é o vovó, cabeça branca da mangueira Hoje eu vou trotará em tu Porque hoje eu trotará Hoje eu vou trotará em tu Porque hoje eu trotará Chama a mangueira Vem pra mangueira Vem pra mangueira Esse é o caô Chegou a hora, colega Chegou a hora Deixa eu ver o tamanho da tua língua Isso, mais a língua Língua, isso Tu vai Tu vai Danada Passa uma balada Vai Bebala 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 O mão vai quebrar Bebala 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 Vambora, bota pra quebrar que seu caô, meu irmão Um, dois, três, e... Pega, tapa do bumbum 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 Ok Vem pra selva vem Banjo do abelha ta aqui Banjo do abelha ta lá É a tropa Te palmeando de todo lugar A selva ta ai Não adianta correr É a tropa do que palmeia você O que? O macaco te serve A abelha ta te pitando É a tropa que ta te palmeando O que? A tropa do que come A tropa do abelha te pita Vem que o macaco é de raça Come tu e tu as habita A tropa do que come A tropa do abelha te pita Vem que o macaco é de raça Come tu e tu as habita Chama ela Come tu e tu as habita Para tudo Para, 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 para Vem pra selva né Para tudo no baile Pega esse macete O vovo ta aqui vai machucar seu Machuca seu Machuca seu Fica de quarto amor Fica aquela machucada com amor Fica seu Machuca seu Sabe o que eu vou fazer contigo hoje? Nesse calor de 40 graus Vão machucar seu caixonei Fica cica cica Fica cica cica Fica cica cica Fica cica cica Ela gosta de macete Fica cica 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 Fica cica 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 Fica cica 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 Fica cica 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 Fica cica 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 O vovô tá aqui, vai machucar teu cachonete Toma! Segue na rede social, jambu da mangueira Qualquer rede social, jambu da mangueira, não tem erro Viu, 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 viu E costa que agora tu toma sequência de sardão Novinha delícia, já tem a malícia, então para na frente, faz a posição Não desce, então sobe, então mostra legal sua disposição Se você é foda, eu quero ver agora, rebola na vara, dá um sentadão Vem, pode vir quebrando, reblando Vem, pode vir quebrando, rebola na vara, dá um sentadão Vem, pode vir quebrando, rebola na vara, dá um sentadão Vem, pode vir quebrando, rebola na vara, dá um sentadão Vem, pode vir quebrando, rebola na vara, dá um sentadão Vem, pode vir quebrando, rebola na vara, dá um sentadão Vem, pode vir quebrando, rebola na vara, dá um sentadão É você que teu amigo filho da puta, aquele que falou vamo, vamo, tu não posso ir, não dá, aquele vamo, aí tu foi, chegou em casa 5 horas da manhã, chegou no outro dia teve que ir embora de casa, olha pro teu amigo filho da puta e fala, a culpa é tua, hoje eu vou dormir na tua casa, vinha, puta que manda, puta que manda, puta que manda, a culpa é tua, olha como é que você me deixou, tô morando na rua, por causa do que você falou, você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana, a ciclana contou pra bertana, que caiu no vidro da medona, agora, sem grana, você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana, a ciclana contou pra bertana, que caiu no vidro da medona, agora, sem carro, sem casa, sem grana, a culpa é tua, culpa é tua, olha como é que você me deixou, morando na rua, por causa do que você falou, você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana, a ciclana contou pra bertana, que Caiu do vidro da medona agora Sem carro, sem cara e sem grana Ó, você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A cigana contou pra Bertana Caiu do vidro da medona agora Sem carro, sem cara e sem grana Pra tua amiga que nunca esquece O amor da vida dela Toda mulher sempre tem um cara filha da puta na vida dela Não adianta, ainda mais pretinho Fecha o olho agora, imagina o açaí de 700, colega A, 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 a Ela tenta tirar, mas não saio Se eu no leite masculino, eu tô na boca e na minha externa Quero ver, esquecer o pretão Tapa no rosto, suquinho na costela Safado gostoso do sexo Pra tua amiga gosta de ser bancada O homem tá rico, vem! O patrão, que eu vou vou O mano vai te devorar Caralho, meu! O patrão é ele mesmo Esses são os seus soldados O patrão é ele mesmo É soldado do vovó Ela joga o cabelo Ela quer parar do lado Ela joga o cabelo Ela quer parar do lado Ela joga o cabelo Estão jogando o rabo Estão jogando o rabo Ela joga o cabelo Avisa nessa porra Que eu vou vou que tá bancando Avisa nessa porra Que eu vou vou que tá bancando Vara de cabelo, mano Estou patrocinando Vara de PCX Estou patrocinando Vara de silicone Estou patrocinando Avisa nessa porra Avisa nessa porra Que eu vou vou que tá bancando Avisa nessa porra Que eu vou vou que tá bancando O patrão não tem jeito O homem tá mais rico que o Silvio Santos Aê, essa aqui quando toca, ó Quem tem um amigo maluco Só fala merda na hora errada Olha pra cara dele Fala hoje é tudo na tua conta Filho da puta É hoje Sabe o que? Topa do vovô Vovô de Buxevete Calma, calma de novo Pra você que tem um amigo maluco Só fala merda na hora errada Essa é pra ele Olha pra ele Fala hoje é tudo na tua conta, meu irmão Não tem jeito Sabe o que? Ó Ah Pra que esse movimento Vovô de Buxevete Eu vouade com títulos Tô cladão Tá bonita Eu vouade com o nome Não, mas não Vovô de Buxevete É birra Ty é birra Olha a lua O patrão Fala Hopá do vovô Vovô de Buxevete Hopá do vovô Do vovô de Buxevete Vê を Em movimento Ela tem um amigo vzinho Não tem um amigo maluco Ela tem um amigo maluco Ela tem um amigo maluco Então tá bando Pega tudo Quando vender Quem tem um amigo maluco Toma, toma, toma Senta! Ela faz horror menor Ela faz horror com a xereca, ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horror com a xereca, ela faz horrores com a xereca dela Olha pro teu amigo e começa a rir na cara dele Rir na cara dele Baixe na bunda da tua amiga aqui Aquela bunda de três equipe, fala fica de quatro Que essa é foda Essa é a nova da maneira, foi o buio que estourou Fica de quatro, joga pro vovô Fica de quatro, joga pro vovô No pai, no pai linda a bandeira, o vovô já aprovou No pai, no pai linda, o vovô já aprovou Quem do revés ? Quem tá com suvaco Deixa se levanta a mão Quando eu falo essa não vale pro teu, levanta a mão Gira, gira! Gira com o bode da, bode da, bode da, bode da, bode da... Essa gordinha se amarra, meu produtor. Bode da, bode da, bode da, bode da, bode da... Hoje o moleque vai sair de mulher, então é gordinha, filha da puta! Joga, joga, joga! Essa é culpa dele! Porre porre burra Joga! Já foi no banho da mangueira? Moraco quente! Cinco equipes! Essa aqui é pra tua! Ó! 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 Pá mangueira! Vende! 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 Pá mangueira! Pá mangueira! Joga! É tudo no buraco! É tudo no buraco! Pá mangueira! Pá mangueira! Pá mangueira! Faz um favor Tenta botar a mão na ponta do pé Sabe por quê? Não vai tomar Um Dois Debaixo pra cima, tô Bata, 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 bata Bata, 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 bata Bata, 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 bata Fudeu! Bata, 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 bata Bata, 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 bata Eu não quero! E aí A trezentos Bata, 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 bata Bata, bata, bata Bata, bata, bata Bata, bata, bata 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 VASQUERA PA DIREITA NO TOMA COMA NO PASCIN DO W VASQUERA PA DIREITA NO TOMA COMA NO TOMA TOMA NO TOMA TOMA NA MANGUENE NO B.U. NA MANGUENE NO B.U. TUDU CORACO QUER TUDU CORACO QUER Na mangueira e no meu, na mangueira e no meu No passinho do vovô Embraza, embraza no passinho No paineto complexo e no paineto a mangueira Abispo, sarnio, de ladinho jogou Nós batido dançareno da tropa do vovô Abispo, sarnio, de ladinho jogou Nós batido dançareno da tropa do vovô Na mangueira e no meu, no passinho do vovô Abispo, sarnio, de ladinho jogou Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar a bengalada do vovô, vim Vai tomar a bengalada do vovô Vem, vem pra bengalada do vovô Vem pra bengalada do vovô Vem pra bengalada do vovô Vem tomar a bengalada do vovô Ele é inteligente, ele não tá de brincadeira Esse é o vovô cabeça branca da mangueira Eu vou te falar com ele, é sem palhaçada Aqui na mangueira vovô que te dá bengalada Aqui na mangueira vovô que te dá bengalada Aqui na mangueira vovô que te dá bengalada Vem, vem pra bengalada do vovô Vem, vem pra bengalada do vovô Vem, vem pra bengalada do vovô Olha como ela tá, olha como ela tá toda bonitona Olha como autoestima dela sobe, como ela fica rindo à toa Quando sai da base e depois do a mais que tomou na treda do coroa Mas não se apaixona não O vovô que quer você Vem, 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 foder, vem, foder, vem, 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 foder Essa tropa do vovô é os caras do momento Um pouquinho de putaria A tropa do vovô não tem jeito Nosso lema é Gosto nem de mim, vou gostar de você Trova do coração gelado Segura E a foder pôs sem amor, vem pra cá sem sentimento E a foder pôs sem amor, vem pra cá sem sentimento Pra que o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Pra que o prazer é certo, siga, mas eu só lamento E a foder pôs sem amor, vem, foder, 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 vem, f Eu sou garoto, só aqui na costela, safado, gostoso, 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 gostoso- Tem à sua senha lente e m Tu é gelarelo Playessa filho da puta MAS Hoje eu sou! Mas hoje eu sou o rei de sexo, eu sou o rei de sexo O filho é mais famoso, veio mais com Jesus Bota lá a mão, oiço na mão, bota lá a mão, oiço na mão Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o preto Tava no rosto, me não gostou, nossa foto gostei, gostou, gostou Chama, chama a tua amiga de piranha Piranha, te amo, piranha, pichão Volvo que 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 volvo piranha Volvo piranha, pelo inquinete, pelo inquinete, pelo pistão Volvo piranha, pelo inquinete ai calica Rapaz do quadradinho, dedo vai, dedo vai, dedo vai e burra né Vamo que vamo que vamo que vamo que vamo se vamo que vamo piranha Vamo que vamo que vamo que vamo que vamo se vamo que vamo piranha Vamo piranha, garbão e piranha, garbão e piranha Olha meu tô melhor amiga, olha na cara dele ficando esse baila ó Vem piranha, vem pro baile de favela, quando ela te vê doidona Jogo, jago, 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 jago Vou jogar, vou jogar Voltei caralho, muito, muito bom dia meu povo Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela se trocou Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela se trocou Vai tomar! Alô tropa do vovô, alô rapaziada aí, toma um presente É o bicho, é o zome ó Alô vovô, liberdade de carro velho, alô flamengo, alô louro, alô elion, alô rã, alô benequim, alô feijão, alô paquito, alô postura, alô leandrinho Canta, canta, vai, vai Esse é o vovô Topa, topa, topa do vovô, do vovô, do vovô, do vovô, do vovô, do vovô, esse é o bonde do chevette Esse é o vovô, esse é o soldado, seu gerente, topa do chevette, sua comissão de frente Esse é o vovô e seu soldado, seu gerente, topa do chevette, sua comissão de frente Tapa, topa do vovô, do vovô, do vovô, e ao bonde do chevette Peste, 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 peste Esse é o seu burro e o seu soldado e o seu gerente Papai do chavete, sua comissão de vente Quem tem um amigo feio, dá um pescoção nele Aquele teu amigo que tá um mês sem pegar ninguém Um mês não, três meses Fala agora tá de patrão, né Agora o teu amigo que tá com dinheiro no bolso Tá comendo alguém e fala, essa é tua Antiga não me queria, não me deu uma atenção Agora ela quer Eu tô chefe, tô bonito e você quer uma... Joga aí! Joga pra raú, joga pra ladrão Ai calinho cara Começou o Tik Tok! Desquimpara então toma! Foi Cell Day, direto! Vai devagar e passa na reina Vamo ver que é o rei do reveste, vamo ver Com esse infecção Ligue, o livre, o leveira vai mandar Ligue, o livre, o freira vai mandar Vai só dançar na dinheira Contiba dentro Vai só dançar na dinheira Vai na minha do Tik Tok Raspão Sequestra uma trânsula Girou E O teu amigo virou o Tik Tok Joga a buceta, vem pra escolinha do professor Joga a buceta em cima da vara, vem pra escolinha do professor Nota 10 Nota 10 pra você Nota 10 Cê tô na pica dos criados cê vê Nota 10 pra você Nota 10 pra você Cê tô na pica dos criados cê vê O professor já te chamou Vem pra cá, vem sem calcinha Vem fuder No baile da fazendinha Vem fuder No baile da fazendinha Você pode ser piranha Você pode ser novinha Você pode ser piranha Desceu, desceu, na pica Desceu, desceu, na pica Você pode ser piranha Você pode ser novinha Vai, vai, senta na pica Vai, senta na pica Vai, vai, senta na pica Vai sentando na pica Só não pode se apaixonar Mete, mete bala Te amo Cheirosa Te amo Mete... Te amo Te amo Toma com uma porra nenhuma Só quero extorquir meu dinheiro Tu tá doida Pra engravidar P lunar sucu Só foge comina no pê�� Esse voto enormous E aí do revés Vai tomar Vai sim Toma 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 E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vem por santa vem, pode falar que nois sai, é o cunho e o copim, mas essa é a tropa do to, se ir a fios até hoje tem merda que tá bom, pra todas a novinha hoje tem merda que tá do bom, agulha é puteiro É tropa do to, tudo to tá na ficha, to tá na ficha, to tá na ficha, to tá na ficha Tota na ficha, to tá na ficha ninguém torna ninguém picha, to pra to pra na ficha de corolla de partija, échuva tá na ficha, ninguém torna ninguém picha, to pra tu puxa O mano cuda foda Se tu fechar, você vai tocar Se tu fechar, você vai tocar O que é que é assim? Tu tomou por que brechou, caralho Tu tomou por que brechou, caralho Vem pro Santamaro, mais uma Chama Bota a mão pro alto e chama Vem pro Santamaro, vem Mais uma, menor A tua amiga não quer vir, não? Ela tá de frescura Vem, vem, tu vem, vem Vem, vem, tu vem, vem Vem, vem, tu vem, vem Santamaro Toma na vinha, toma na vinha Porra, ela é muito gostosa Toma na vinha, toma na vinha Tanta, marro Toma na vinha, toma na vinha Porra, ela é muito gostosa Toma na vinha, toma na vinha Tanta, marro Aqui no Santamaro é assim Pois vou de vaca, eu sou bonitinho Vezio, eu fico lindo Essa é a visão das doida que vê nois assim Quando eu ganhava porra, ela me olhava diferente Agora eu sou gente, não tem fita de mim Desde já concei por isso Mas eu era mais novo Agora eu sou aquela Mas eu tato, 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 você Tato, 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 e louça Junho, tinha fita de ti Pai, pra viva e louça Ta fica de louça Aika, 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 aika Aika, aika Aika, 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 aika Aika, 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 aika Aika, aika, aika... Fala rapaziada, muito obrigado, valeu? Essa foi a sequência do vovô Só seguir nas redes sociais, valeu? Chebu da Mangueira, não tem erro Se quiser contratar, chama aí, que lá não tem isso também, valeu? Era 20 minutinhos, mas não deu, é muita música É o parecer geral, pude falar aqui, desculpa aí, tamo junto Ó rapaziada de São João, Alonai, aqui é o Alicê, tamo junto aí Obrigado, obrigado Essa aqui reuni todos os aquecimento possíveis Essa vai rolar até o final, valeu? Vamos junto, obrigado Mais um amendo mandrake, é o chaco Esse é o parque da Mangueira, da Mangueira, da Mangueira Olha vovô, vovô, vovô Olha vovô Essa vovô, essa vovô Essa vovô, essa vovô É o aquecimento do vovô Esse é o parque da Mangueira Olha vovô, essa vovô Olha vovô, essa vovô, essa vovô Essa vovô, essa vovô Esse é seu parque de amanguila E a vovó E a vovó Porra Esse jebu da amanguila tá fora Essa aqui é do chapa não Esse é o jeito chapa Esse é o caô 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 A CIDADE NO BRASIL